Oi, tudo bem? Estou passando aqui para indicar dois novos produtos que sem dúvida você vai gostar de ter em sua casa. Suas duchas Aqua da Lorenzetti. De cara essas duchas tem o design como diferencial, pois tem linhas quadradas e cores marcantes, como preto e branco. Outra característica importante é a tecnologia Press Plus, que gera autos de alta performance mesmo com baixa pressão. Ou seja, se você tem pouca pressão de água em sua casa, esses produtos provavelmente funcionarão sem problemas. O destaque das duchas da linha Aqua são as resistências, que possuem longa duração se comparadas com as resistências comuns e a troca é mais fácil e rápida de fazer. Importante ressaltar que todas as duchas da linha Loren Aqua e Loren Ultra são compatíveis com aquecimento solar e outros sistemas de aquecimento. Se você gostou desses produtos, procure nossos vendedores hoje mesmo e deixe seu banho mais moderno e mais agradável. Grande abraço!